O meu processo criativo é, com o andar dos anos, um método que implica a limpeza da mente, que geralmente se segue a um momento de silêncio, em que eu me perco entre o olhar e o pensar. Entre ser invisível e irrelevante, sagrada e revolucionária. Este olhar íntimo ajuda-me a abrir o canal criativo e deixar as ideias novas aparecerem. Na realidade, depois deste canal se abrir, fico ali parada, deixo de sentir o meu corpo físico e um grande silêncio me invado. Sou o veículo da criação universal. Quanto ao conteúdo destas ideias novas, tenho de as transformar e descobrir a melhor maneira de as concretizar fisicamente, de modo que sejam relevantes e necessárias no meu percurso artístico. Aprendi também com a idade a não as criticar e deixar o processo criativo que me invade fluir naturalmente, sem dúvidas, sem medos. Quanto à relevância destas ideias criativas novas, tenho muitas vezes só de escolher a melhor, pois não tenho tempo de as fazer todas e têm que adicionar algo ao percurso histórico da humanidade. Desde criança, que brinco com materiais naturais e efêmeros como areias, palhas, cinzas, papéis, fotografias, e daí a minha procura de diferentes linguagens como escultura, vídeo, desenho, etc., que melhor se adaptam e ajudam à sua leitura futura. Este processo acontece mais facilmente quando acordo, talvez por estar mais perto do mundo dos sonhos, nos do de sozinha e quando viajo a olhar para a paisagem em movimento. Os aviões são lugares também bons para pensar, pois estamos longe da terra e dos seus problemas. Na verdade, o meu processo criativo manifesta-se melhor quando penso em transparências, colagens e memórias. E gosto muito de me surpreender, de sentir o coração a bater de curiosidade do que vai surgindo dentro e fora de mim. Temas como relação entre o meu corpo e a paisagem, a escrita e a natureza, a energia que está por trás de tudo e a morte, conceitos de fragilidade, eternidade e permanência, rituais ancestrais e o futuro, etc. Procuro também muitas vezes descobrir onde pertenço, as minhas raízes, e identificar o que já conheci e experimentei. Esta passagem pela terra é passageira e o mundo criativo ajuda-me ilusoriamente a tentar dar soluções, a tentar perceber o que ando a fazer e o que é tudo isto, a minha vida. Os meus pensamentos funcionam muito entre opostos. São uma linha frágil de equilíbrio entre o que foi e o possível. Obrigada. Obrigada.